o bairro residencial onde o santo mora deixa eu ver o nome da rua, o nome da casa para que vocês não entrem perto de jardim de casa não porque eles tem um sistema de alarme que é sempre tudo quer filmar né? que lindo as ruas o nome da casa é 943 943